Na Fafá Calçados, toda semana tem novidades e o Master Oferta mostra em primeira mão para você. Sapatos, sandálias, tênis a preços imperdíveis. Confira! Sapatilhas com estrais ou spikes, 3 parcelas de R$ 19,99. Sandálias baixas, 3 parcelas de R$ 23,98. Sapatilhas com bico fino, 3 parcelas de R$ 26,66. Sandálias rasteiras, R$ 29,99 à vista. Rasteiras com lacinho coloridas, 2 parcelas de R$ 24,99. Slipper em várias cores, R$ 19,99 à vista. Sapatilhas em diversos modelos, R$ 19,99 à vista. Venha fazer uma visita e aproveite! A Fafá Calçados fica em Campos, em dois endereços. Na Avenida Alberto Torres e na Santos Dumont. Anote aí os telefones 2724-2756 e 2731-6378. Fafá Calçados!